Oi amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vocês vão conferir uma resenha muito especial que é do perfume Poison Girl, o Eudie Parfum. Eu já fiz aqui no canal o Eudie Toilette e hoje vocês vão saber tudo sobre o Eudie Parfum, essa delicinha da Dior. Então se você quer conferir tudo sobre a fragrância, vem comigo! Se você está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. São sempre seis vídeos por semana e eu fazia um perfume da semana, quer dizer, uma resenha específica de uma fragrância. Mas agora, basicamente, todos os meus vídeos são sobre fragrâncias. Só que hoje eu, com muito orgulho, inauguro aqui o quadro Momento Guiauniche, que é pra falar dos decantes que eu recebo dessa minha parceira aqui do canal, que é a Guiauniche. Você não sabe o que é um decante? Um decante nada mais é do que uma porção, uma fração daquele perfume. Em vez de você, por exemplo, comprar o grandão aqui de 80, 100ml, você pode comprar 2,5ml, 5ml, 8ml. Todos vêm nessa embalagem super bonita, com borrifador. E você vai pagar, obviamente, muito, muito, muito menos. Então, o site da Guiauniche está aparecendo aqui, também tem meu cupom de desconto, que você não pode deixar de aproveitar, né? Desconto na vida nunca é demais. E toda semana eu vou pegar um desses decantes aqui da Guiauniche e vou contar tudo sobre a fragrância, que, obviamente, são fragrâncias 100% originais, tá? Tudo de primeira mesmo. Bom, vamos lá. O Poison Girl, Eud Parfum, ele foi criado em 2015. Ele veio antes do Eud Toilette, que é de 2017. Ele abre com laranja amarga, com limão verdadeiro ou limão siciliano. Essa é a explosão inicial desse Eud Parfum. Depois, ele tem rosa de graça, ele tem rosa da macena e ele tem flor de laranjeira também. Mas, esse floral gourmand, obviamente, não poderia deixar de ter as notas que eu, como sou uma formiga, adoro. Fava tonka, sândalo, ele tem amêndoas, tem bálsamo de tolú, tem baunilha, tem o heliotrópio. Enfim, bem doce, bem gostosa. E a ideia, né, desse perfume é que, assim, ele tem a pegada do Hipnotic Poison, tem aquela sensualidade do Poison. Porém, com uma leveza, uma jovelidade, uma alegria, uma coisa mais moderna. E, realmente, ele cumpre bem essa função. Ele tem algumas diferenças em relação ao Eud Toilette. O Eud Toilette, por exemplo, ele abre bem cítrico, bem, assim, você sente muito de cara, ó. A laranja amarga, o limão verdadeiro siciliano. Essa aqui, ó, vamos lá, vou fazer o teste, como eu sempre faço com vocês, vou borrifar. E vamos ver como que ele fica. Ele abre muito menos, muito menos cítrico do que o Eud Toilette. O Eud Toilette, ele já é mais... Ai... Ele já é mais denso, ele já mostra mais o que veio. E ele tem uma sensualidade maior de cara. Acho que, ao contrário do Eud Toilette, que eu sinto muito limão, muito limão, esse aqui eu sinto mais a laranja amarga. Ele tem um amarguinho inicial, mas que é gostoso, que me lembra um pouco o amargo do L de Lolita. É um amargo, mas não é aquele amargo ruim, é um amargo bom. As rosas são muito sutis nessa fragrância, são muito sutis mesmo. Você sente um pouco da coisa floral, mas ele já evolui muito pro doce. Aliás, ele é um doce do início ao fim. Ao contrário do Eud Toilette, que você, quando borrifa, você sente uma explosão muito cítrica. O Eud Parfum, não. O Eud Parfum, ele já é bem mais, assim, amendoado. Mas não tem nada a ver com o Hypnotic Poison, tá? De forma alguma. Ele é bem diferente. Mas, ao mesmo tempo que ele é diferente, ele também tem uma proposta, assim, de ser um perfume sensual, ser um perfume feminino, um perfume que toma conta do ambiente. Talvez não tanto quanto o Hypnotic Poison, mas ele é marcante, ele tem presença, tem uma assinatura. Não é um perfume sem graça, de forma nenhuma. Ai. E aqui eu já começo a sentir. Eu sinto muito o sândalo, eu sinto muito a farra tonca, eu sinto as amêndoas muito presentes. Ele é bem amendoado. O vidro dele, pra quem tem curiosidade, o vidro dele basicamente é assim, como o do Eau de Toilette, tá? E no caso do decante, você vai receber o decante assim. Vem o decante com o nome do perfume. Aqui vem dizendo a 8ml. Ó, tem até o vidro aqui. Eles fazem um trabalho muito impecável o nome. O borrifador. E as embalagens são de vidro. E eu acho muito bacana pra você guardar na sua bolsa. É... O Poison Girl. Não é um perfume que precisa de grandes retoques. Ele é um perfume que... Ai... Eu sinto muita amêndoa nele. Muita amêndoa, muita baunilha, sândalo. Ai... É uma misturinha muito gostosa. E eu quase não sinto rosa nele. É uma coisa muito, muito sutil. E de fato, a nota de saída dela, tirando a laranja amarga, eu praticamente não sinto limão. Não sinto nada do limão. Ao contrário, no Eau de Toilette. É um perfume que sim, passou no teste da academia, com o louvor, ficou na minha pele muito bem. Em relação a grudar no osso, não. Ele não é um perfume que chega a grudar no osso. Ele não é aquela bomba. Ele é uma bombinha. Digamos assim. Ele tem uma projeção maravilhosa. Ele dura muitas horas. Ele durou muitas horas na minha pele. Tá? Só que ele não é aquele perfume, tipo, vamos lá. Que eu sempre uso aqui como comparação. O Angel. Que é aquela coisa... Explosiva. Meu Deus do céu. Não. Ele não é desse tipo. Ele é muito bom em projeção. Tem uma performance maravilhosa. Mas ele é um pouco mais comedido. Um pouco mais suave. Pouco. Pouco, tá? Não é um perfume também que você possa exagerar muito. Principalmente sendo o Eau de Parfum. Mas ele... Digamos assim. Que eles pisaram um pouco no freio. Nessa questão de ser aquela bomba. Do que é, por exemplo, o Hypnotic Poison. Que nos Estados Unidos chegou até a ser proibido nos bares. Era proibido fumar e proibido o Poison. Pra vocês terem ideia. Porque tomava conta do ambiente. Ninguém conseguia respirar outra coisa a não ser o Poison. E esse aqui não. Esse aqui, ele... Pra exemplo, eu tô falando aqui com vocês. Gesticulando. Eu tô sentindo. Ele tá aqui. Mas ele é um perfume que deixa um rastro. Mas de uma forma mais suave. Mais assim, sabe? Mas você sente aquele perfuminho. Aquela coisinha. Ai, ó. Eu tô sentindo ele aqui. Eu sinto ele bem presente. Mas não assim. Jogando perfume em cima de vocês. Tá? Eu acho que essa é a diferença. Ele é uma bombinha. Não é uma bomba gigante. Uma bombinha. Tá? Uma bombinha. Como eu disse. A evolução dele não é muito seguida à risca. Porque você já sente a presença gourmand desde o início. Pesar dele ter a laranja amarga. Mas eu sinto a amêndoa muito no início. Eu já sinto um pouco da baunilha. Ou seja, as notas de fundo. Elas já vêm nos primeiros segundos. O que eu também não acho nada ruim. Eu adoro. Mas é um perfume sem dúvida. É muito gostoso. Alegre. Apesar do Eau de Parfum ser mais... Como eu falei. Mais denso do que o Eau de Toilette. O Eau de Parfum. Ele já é mais sensual. É mais assim... Provocativo. Digamos. E eu amei. Amei. Eu acho que comparando aqui com as de Toilette. São propostas diferentes. Esse aqui. Ele já é mais descontraído. Ele é mais cítrico. Você sente a evolução dele um pouco mais lenta. Ele abre bem cítrico. E vai ficando doce. Esse aqui já vem amendoado. De cara. Talvez esse seja... Para uma noite. Uma coisa mais... Chique, talvez. Só que... Como eu disse. Ele é moderno. Ele é jovial. É alegre. Eu acho que não por acaso. Esse perfume se chama Poison Girl. É dizer. De repente, né. Aquelas meninas que roubavam o Hypnotic Poison das mães. Sempre sonharam com um perfume desse tipo aqui. Esse Poison tem essa proposta de ser um pouco mais divertido. Jovial. Moderninho. Seja o de Toilette. Seja o de Parfum. Tá? E agora a notícia é boa. Vocês encontram esse, né. O de Parfum. Lá no site da Galniche. Sabe por quanto? Esse aqui de 8ml. Igualzinho ao meu. Tá por R$55,90. Vocês ainda podem parcelar. Pode pagar no boleto. Pode pagar no cartão de crédito. É no site. Vocês dividem até em 4 vezes. Então vale muito a pena. Se você quiser também. Você pode adquirir um decante no tamanho menor. De 2ml. De 5ml. E eu sempre falo que o decante. Assim. Foi uma descoberta. Foi uma parceria. Que eu mega fiquei feliz. Porque de fato é uma oportunidade de você ter um perfume. E saber se você vai gostar. Se você não vai enjoar antes. Também pra deixar na bolsa é ótimo. E principalmente você não precisa fazer um grande investimento. Gastar 500, 600, 200, 300 reais no perfume. Você paga um pouquinho. Experimenta. Usa. A embalagem é linda. O vidro fica super bem na bolsa. Na sua necessaire. Então você pode sempre testar fragrâncias super originais. Por um preço que vale muito a pena. Então gente. Tá aí. Momento guioniste dessa semana. O Poison Girl. Antes para a Fanda Dior. Sem dúvida alguma. Um perfume para formigas. Que não abrem mão de uma boa fava tonca. Uma boa baumilha. Um sândalo gostoso. Aquela amêndoa. Aquele cheirinho de feminilidade com sedução. Ou seja. Um perfume gourmand. Mas com toque floral. E com uma abertura. Com uma saída. Um pouco mais amarga. Mas que. Pelo menos em mim. Vai embora assim. Muito rapidamente. E depois o que fica. É mesmo uma fragrância doce. Feminina. Sensual. E jovial. Tá bom? E me contem. Qual o próximo. Que vocês querem ver. Qual o próximo. Momento guioniste. Muita gente. Me pediu. Aura Muggler. Do. Do. Cherry Muggler. Será que é esse. Que vocês querem ver? Não sei. Me contem. Qual o momento guioniste. Da próxima semana. Que aí eu já começo a experimentar. Faço todos os testes. Teste da academia. Teste do osso. Teste do calor. Faço teste aqui para vocês. E semana que vem. Está aqui no canal. Tá bom? Beijo bem grande. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho